E uma boa notícia para os consumidores, viu gente? Agora no mês de março, a bandeira tarifária da energia elétrica, ela continua na faixa verde. O que significa que não haverá cobrança extra na conta de luz. A reportagem é da Beatriz Benedetti. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que não haverá cobrança extra nas contas de luz no mês de março e permanecerá a bandeira verde. É o nono mês seguido que as contas de energia não terão cobrança adicional. Mas, apesar de não ter tarifa adicional, os três lagoenses confirmam que a conta de luz ainda está pesando no bolso. Está pesando no bolso. Ela está vindo muito cara. Além disso, vem umas taxas, que eu não sei nem de que as taxas, mas enfim, está bem cara. É difícil, né? Porque a gente é aposentado, né? Ganha pouco. Mas tem que pagar, fazer o quê, né? Para carregar só se eu tivesse um elefante em casa, porque é pesado demais. Fala brincadeira. A coisa está difícil. Tem pessoas aí que eu não sei como é que está fazendo. Quem ganha salário mínimo, por exemplo, eu acho que está usando lamparina em casa, porque está horrível. A conta de energia é o seguinte, o pessoal cobra muito cara a taxa de iluminação e algumas outras coisinhas a mais. No fundo, assim, pesa para a gente pagar por uma coisa que, às vezes, não é que a gente tem que pagar. A gente tem que suprir, às vezes, a necessidade até deles mesmo, entendeu? Então, fica difícil a gente pagar uma taxa muito alta de energia. Mas não é só nas casas. O comércio de Três Lagoas também precisou se adaptar para conseguir diminuir o valor da conta. O empresário, Juliano de Oliveira, conta que tenta cortar os gastos para evitar que o valor final do mês seja alto. Pesa muito. Muito. Pesa muito. Não é fácil. Mas, assim, a gente busca orientar os funcionários a utilizar o equipamento conforme a necessidade. Por exemplo, nós temos equipamentos pesados, que a gente pode considerar como forno elétrico. A gente tem outros equipamentos, como freezer, que consome demais. O freezer não tem o que fazer. Ele tem que manter ligado. Mas o forno, não. Não há necessidade de ficar ligado o dia inteiro. Então, a gente consegue ir dosando, assim, para poder amenizar. Mas a conta é pesada. Apesar da adoção da bandeira verde, as concessionárias ainda alertam a população para a necessidade do consumo consciente de energia elétrica. E as dicas para diminuir a conta de energia são muitas. Entre elas estão aproveitar ao máximo a iluminação natural, investir em lâmpadas de LED no imóvel, higienizar o ar-condicionado e mantê-lo na temperatura adequada e retirar eletrodomésticos e eletrônicos da tomada depois do uso. Os Três Lagoenses também falam o que fazem para diminuir o valor da conta. Eu costumo desligar a televisão, geladeira e assim por diante. Estou desligando o ar-condicionado, dormindo com o ventilador. As luzes eu só acendo a hora que escurece mesmo, né? Só as que vai usar mesmo, é o necessário. E é isso daí, para poder economizar um pouco. Mas Silas já adianta que, com o calor de Três Lagoas, fica difícil economizar na conta de luz. Não tem jeito, né? Eu sinto muito calor em casa, no mínimo. Eu tenho que ter ventilador ligado, geladeira não dá para desligar. Então, se você paga uma coisa, vai faltar para outra. É sempre assim. Mas a gente vai levando. Outra dica que a concessionária reforça para reduzir ainda mais o valor da conta de luz é observar a existência do selo Procel na aquisição de novos equipamentos. O selo é a garantia de que os produtos consomem menos energia elétrica.